Onde está? Estamos no estúdio Moshe, em São Paulo. Fazendo? Gravação da segunda parte do Herói da Fé e uma homenagem singela ao Rolf. Obrigado. A homenagem tem que ser ela. Exato. Nada a ver. Fluminense. Campeão brasileiro, tá? Alô, Chelsea? Pode chegar. Alô, Chelsea? Pode vir-se. Pode ir. Ele é Chelsea's Day. Só que não. Ela vai adorar. Tamo na final. A Jéssica, hoje, ela tá impossível. Tô repreendendo ela porque tem convidados aqui e ela tá me deixando. Minha, obrigada. Aí, ela falou que eu sou muito fria. Muito o quê? Muito fria. E que ela vai me dar uma chuva de abraços depois. Você vai dar uma chuva de abraços na tua tarde? Vou dar uma chuva de abraços. Ela tá muito friazinha hoje. Depois, eu ficaria localizada. Eu vou abraçá-la à Merlin. Eu vou abraçá-la à Merlin. E como eu vou... Eu vou abraçar. Eu vou abraçar. Eu vou abraçar. Eu vou abraçar. Mais dois. Mais dois. Um timinho. Um... людиendo. Tudo bem? É... o Marcel disponibilizou a câmera dele para a gente. Ali o Marcel. A gente é o sovata da Academia. Ele tava rindo e ele só porque viu a câmera ficou certo Pose Ali tá o Pedro É o vlog do Marcel? É, o vlog Eu não quero aparecer nessa vlog O problema é seu Eu tô extremamente chateado com o Pedro Porque ele sempre fala mal O Pedro é muito crítico, o Pedro é o mal amado Eu sei que no fundo Isso demonstra que ele tem um apreço Muito grande pela minha pessoa E pelos meus vídeos Então toma essa Eu tenho certeza que ele assiste o curso E compartilha Ele curte com o seu ônibus Então, vamos continuar A gente acabou de sair da gravação E a gente tá aqui esperando Ali o ônibus Pra comer o monte Que o Chile não vai pagar pra gente pizza E a gente vai fazer competição Pizza, pizza E uma bebida A segunda bebida já por conta de cada coralista Ou seja A gente só vai tomar a outra bebida Porque nós somos, né? Pobres Magra 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 e saudável O suco tá incluso? Tá, né? Suco também, né? É uma bebida, né? Uma bebida O que você entende por bebida, Aline? Cachaça Corta isso Corta isso Corta isso Eu acho Não, eu vou deixar isso Porque acho que as pessoas têm que rever certos conceitos Só fritando, daqui a duas horas O Marcel Ele vai pros Estados Unidos Sim Porque o Marcel é popular O Marcel é uma pessoa helps É uma pessoa importante Eu só tô indo porque minha mãe mora lá Senão vai ficar bem tranquilo lá em Engenheiro Coelho Porque você sabe pra onde eu vou? Pra Amazonas Eu vou pro Acre Eu vou pra Goiás Praticamente outro continente Só a gente do mato aqui O Marcel tá super Tip Ele tá se pegando a cara de todo mundo que tá indo pros Estados Unidos Só que mal sabe ele que o avião dele não vai sair hoje, vai sair amanhã A gente acha que ele foi falar Mal sabe ele que o avião dele vai cair Eu não brinco com essas coisas Mas por que o avião dele só vai sair amanhã? Se você tá vendo esse vídeo Se você tá vendo esse vídeo É porque o avião do Marcel não caiu, graças a Deus Porque se ele caiu, a gente não transmitiria esse vídeo Porque seria muito sábio Ou a gente transmitiria Não Em homenagem Sim 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 Em memória Não Então As pessoas estão saindo Lá vem o Marcel Não, no filme Marcel No filme Marcel que Imaginar que eu... Ai, vamos parar com essa brincadeira Não, não acontece agora Ai, vai, vai Mas ficou bom Tá repreendido no ano de hoje Tá repreendido Tamo Se a gente conseguir recuperar a câmera depois que o Pedro estragou Mas a gente disse Vamos, gente Lileu Dá oi, dá oi, Lileu Tchau Ai, gente Vocês viram a simpatia do meu Mestre Dá o crelo Vai, esprega Você quer entrar na competição, menino A gente tá indo então pra pizzeria Oi Gosto Tá cansado Tá cansado, Biel? Tô bastante E aí, José? Oi Tá aqui Tchau Marcel Tchau Marcel Tchau Marcel Tchau Marcel Tchau Marcel Tchau Marcel Não vai dar tempo Marcel Vai perder o voo Marcel, pega o voo agora Marcel Imagina perder o voo pra comer pizza Tchau Marcel Não vai perder o ônibus pra comer pizza, Marcel Tchau 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 Estamos na pizzeria, uma pizzeria muito chique, no nível da Academia da Voz. Música Amigos nós iremos, até breve não há Deus, você agora vai partir, só nas mãos vai seguir, mas vazio nada vai nos separar. Música Quando o Fior pega a minha câmera eu me despeço de você, Aline. Tá bom. Música Falou, vou isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música Puxa o saco, puxa o saco, puxa. Chora, Marcel. Chora, Marcel. Chora, Marcel. Chora. Puxa o saco, puxa o saco, puxa o saco, puxa o saco. E agora cá estou eu, no portão de embarque para Washington. Daqui a pouco já vou entrar e amanhã eu filmo mais. Boa noite e boa viagem. Vamos. Música 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 Música